Oi, aqui é o Marcos Tito, estou aqui em Belo Horizonte, estou terminando a minha estadia aqui em Belo Horizonte para esse evento maravilhoso do qual eu vim participar e quero compartilhar com você uma dica de sucesso que funcionou muito comigo, talvez a dica que mais funcionou no meu crescimento empresarial, no meu crescimento de vida, no crescimento da minha vida financeira, e uma dica que eu continuo usando e ela funciona muito bem até hoje. O que é que acontece? O ser humano, muitas vezes, busca muito mais o prazer imediato do que a dor, do que pagar o preço. Quando eu falo da dor, é porque existe uma frase de que o ser humano busca o prazer imediato e ele foge da dor, e a dor é exatamente pagar o preço. A partir do momento que eu entendi que para que eu tivesse sucesso, eu deveria fazer o que muitas pessoas não faziam, ter uma rotina que muitas pessoas não tinham, trabalhar em horários ou fazer atividades que muitas pessoas não gostariam de fazer, porque elas poderiam estar fazendo ali, buscando o prazer imediato, eu comecei a ter sucesso. Então, como foi que eu fiz na minha vida? É importante que você ouça isso. Eu passei a vários momentos, momentos de final de semana. Para você ter uma ideia, eu sou uma pessoa que adora o lazer, eu amo o lazer, então eu gosto de velejar. Praticamente todo final de semana eu estou velejando, ou então eu faço viagens para esquiar na montanha, eu gosto muito de esporte, eu adoro isso. Eu adoro usufruir, curtir a minha família no final de semana. Mas eu faço isso, meu amigo, de forma pontual, eu faço isso de forma estruturada. Eu sou uma pessoa que hoje em dia eu trabalho bastante, eu trabalho de forma bem programada. Para você ter ideia, hoje eu estou aqui no final de semana e eu poderia estar velejando, eu poderia estar junto com a minha família, eu poderia estar com os meus amigos, mas não. Eu estou aqui dentro desse projeto em mais um final de semana, talvez seja o terceiro final de semana seguido, porque eu estou em projetos profissionais, mas antes desses três finais de semana eu estava esquiando, eu estava nos Estados Unidos, estava em Nova York de férias. Então, mas eu tiro férias de forma pontual. Então é interessante que você saiba os momentos que vão representar a grande parte do teu período em que você vai estar pagando o preço. Final de semana, estudando, muito final de semana, se eu não estiver dentro de um projeto profissional, eu estou estudando, que faz parte do meu projeto profissional. Eu estou lendo, eu estou assistindo aula, eu estou fazendo cursos. Eu me lembro de um curso que eu fiz, um curso muito bacana que eu fui fazer em São Paulo e que era um curso que pegava o carnaval e eu pensando, poxa, a minha família vai estar no carnaval, na casa de praia, uma coisa que eu adoro e eu estou aqui. Mas aquele momento foi importante, como aquele momento foi marcante. Aquele momento ficou muito marcado dentro de mim, porque depois daquele curso, depois do aprendizado que eu tive naquele curso, eu consegui usufruir profissionalmente, financeiramente muito com os benefícios que eu tive ali. Então eu consegui fazer o que eu perdi nesse lazer de carnaval, fazer coisas muito mais importantes e muito mais vezes. Então eu posso até falar para você que há uns 5 anos atrás, quando eu estava longe de ter a condição financeira e profissional que eu tenho hoje, eu investi uma média, que foi logo o momento onde essa chave virou, onde essa ficha caiu para mim, eu investi uma média de 30 mil reais por ano só em matrícula de curso. Hoje eu invisto 5 vezes mais isso, 6 vezes mais isso. Então é um investimento sempre em que eu consigo ter um retorno ainda muito maior. Então se eu invisto 100 mil reais hoje por ano em matrícula de treinamentos, em capacitações, em mestrado, que eu já tenho mestrado nos Estados Unidos, já tenho pós-graduações, hoje eu já construí um MBA de coaching, que é uma das maiores MBAs de coaching estruturalmente falando, mas tudo isso baseado em capacitações que eu fiz, em momentos em que eu poderia estar ali tendo aquele prazer imediato e eu estava focado, eu estava trabalhando, eu estava estudando, eu estava me capacitando, eu estava tendo ideias. Então essa é uma dica muito importante, que ela me ajuda muito. Hoje, graças a Deus, eu consigo 4 vezes por ano fazer viagens internacionais maravilhosas, curtir, realmente fazer praticamente tudo que eu quero em relação aos esportes, a viagens internacionais, a tudo. Mas por quê? Porque eu pago o preço, eu trabalho demais. E eu trabalho sempre dentro de uma estrutura programada. Eu sempre na hora do almoço, eu estou ali com a minha família, eu estou com o meu pai, com a minha mãe, com a minha esposa, e procuro reservar finais de semana para estar com a minha família também, para estar com amigos, com familiares, mas sempre de uma forma programada para que eu consiga atingir o meu objetivo. Então é como falar um bilionário, ter sucesso é fácil. É importante que você defina qual é o seu objetivo e que você pague o preço para isso. Se você definir qual é o seu objetivo e você pagar o preço para isso, fazer o que tem que ser feito, estruturar, programar a sua rotina, todas as suas atribuições de uma forma que muitas vezes não vai ser fácil, vai ser doloroso, aquilo vai doer, aquilo vai ser desgastante, até porque talvez você não esteja acostumado com isso. Pode ter certeza, meu amigo, você vai ter sucesso. Você vai alcançar sucesso. E você vai ver que o sucesso vai bater na sua porta, ele vai entrar na sua casa, ele vai entrar na sua rotina. E você vai começar a se acostumar com isso. Você vai começar a conquistar e a usufruir de coisas que você sempre quis. Vai ser mais natural isso. E você vai ver que essa fórmula funciona. A fórmula de você pagar o preço, ela funciona. E aí sim você vai ter liberdade de fazer o que você sempre quis na sua vida. Se você gostou dessa dica, se você gostou desse vídeo de hoje, deixe seu comentário aqui. Eu vou ler, eu faço questão de ler todos os comentários. Se você quiser ver outros vídeos bacanas como esse, assine o nosso canal no YouTube. Clique nessa marquinha que tem aqui em cima. Um abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho